Vou-me embora para a Paz Águia. Lá, sou amigo do rei. Lá, tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para a Paz Águia. Vou-me embora para a Paz Águia. Aqui eu não sou tilite. Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca, de Espanha, rainha e falsa demente venha a ser contra-parente da Nora que eu nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Vamos embora para a Paz Águia, né? Em Paz Águia tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para a Paz Águia. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.